Música Sabe quem chegou? Pra acabar com tudo É o DJ Gordinho, fechamento puro Chegou, chegou, chegou Fala, 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 fala Gordinho é legal Fala, 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 fala Gordinho é legal Gordinho é legal, Gordinho é legal O papai chegou, tu, papai chegou Fala, 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 fala Gordinho é legal Sabe, sabe quem chegou? Tu, papai chegou, tu, papai chegou Sabe quem chegou? Pra acabar com tudo É o DJ Gordinho, fechamento puro Tu, papai chegou Chegou, chegou, chegou Tu, papai chegou Sabe, sabe quem chegou? Tu, papai chegou